Uma das histórias mais extraordinárias de Chico Xavier ocorreu em Goiânia em maio de 76. Um juiz aceitou o depoimento de um morto e absolveu o acusado. José Divino brincava com o revólver. Disparou e matou o amigo Maurício, então com 15 anos. Os pais de Maurício, revoltados, queriam a condenação de José Divino. Uma carta psicografada por Chico Xavier chegou às mãos do juiz Oremar de Bastos, hoje aposentado. Na carta, Maurício dizia que o disparo fora acidental. O tiro me alcançou sem que a culpa fosse do amigo. Quando eu analisei aquela mensagem com o depoimento de José Divino, eu vi que aquilo ali tinha que ser dado um crédito. Foi eu que eu dei o crédito. Os pais da vítima aceitaram o veredito. As mensagens dele, a maioria delas era em defesa do José Divino. Ele queria livrar o José Divino. Então foi o morto que falou e eu acreditei na palavra do morto. O Tribunal de Justiça de Goiás anulou a sentença do juiz. José Divino foi levado a júri popular. E acredite, os jurados também decidiram que a mensagem de Chico Xavier era autêntica. O autor do disparo foi absolvido pela segunda vez. Chico Xavier psicografou 400 livros com textos atribuídos a escritores mortos. Um Augusto dos Anjos e um Humberto de Campos. Não recebeu os direitos autorais dos 30 milhões de exemplares vendidos. O dinheiro foi para hospitais, asilos e creches em todo o país. Esses livros nunca me pertenceram. Eles pertencem àqueles que os ditam ou escrevem ou os escrevem através de minhas mãos. Durante décadas, Chico Xavier distribuiu dinheiro e comida entre os pobres. Era irmão dos miseráveis e dos cérebros. Atraía os desesperados. E também muitas mentes perturbadas. Houve casos em que Chico foi ameaçado dentro de casa por pessoas armadas. O acesso à casa de Chico Xavier sempre foi muito restrito. Inconformados, alguns admiradores já chegaram até a pular o muro na esperança de ver o médium. Mas este é um dos espaços mais vigiados em Uberaba. Chico vivia cercado por câmeras de vigilância. Uma cerca eletrificada foi posta em volta da casa. Este policial civil conta que já livrou Chico Xavier de vários intrusos. Que tipo de caso mais grave que você já teve aqui? É um descuido. Ele pulou o muro quando eu cheguei. Ele estava na beira da cama do Chico. Aí eu tive que pegar ele à força e tirar. Estas são as últimas imagens da vida de Chico Xavier. Duas semanas antes de morrer, ele pediu para visitar a cozinha onde é preparada a comida dos pobres. Muito bem. Perguntei se está cheiroso. Eu ia me descriar. 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 Na volta para casa, o último passeio de carro. As mulheres gostaram muito do senhor. É. Estava muito mulher. Aos 92 anos, cego de um olho, debilitado, problemas no coração e nos pulmões, Chico andava de cadeira de rodas. Dinorá, companheira fiel durante 40 anos, cuidava dos remédios do médium. E ele toma um vinhozinho de vez em quando? Toma uma colher de sopa. Todos os dias? Primeiro dia ele achou força. Agora ele até já acha bom. Pela primeira vez, uma equipe de TV entra no quarto do maior líder espírita do Brasil. Um quarto simples. A cama e o santo sobre o armário. Uma mania. O velho Chico só dormia com os sapatos à cabeceira. O sapatinho do senhor está aqui no cantinho. Está bem? Aqui, olha. Viu? Dias depois, uma quarta-feira, 26 de junho. Esta é a última imagem de Chico Xavier antes da morte por parada cardíaca no domingo. Como é que foram os últimos minutos do Chico Xavier? Ele teve uma morte serena? Teve, sim. Antes da sua morte, ele estava sentado naquele lugarzinho de sempre. Tomou seu lanchinho com as brincadeiras que ele sempre tinha, né? Aí levei para a cama, continuou brincando. Me pediu um pouco de café bem quente. Ainda brincou de novo. Obrigado, minha rainha, que ele me chamava sempre, né? E no finalzinho, ele só pôs a mão para cima e fez uma prece. O ator Caio Blais esteve com Chico no sábado. Voltou ao Uberaba, Cíntia recebeu a notícia e ficou até o interno. Era uma mistura de dois sentimentos. Era o sentimento de saudade, essa tristezinha, da saudade da gente amar muito. Mas também alegria de saber que ele é um espírito iluminado, enorme e que estava ali aprisionado num corpinho que não possibilitava mais ele de estar trabalhando, de estar se comunicando. Então eu acho que para ele a gente sabe que é uma libertação. A doutrina espírita nasceu na França. Foi criada por Allan Kardec. Hoje, só no Brasil ela tem força. O último censo do IBGE diz que são espíritas 2 milhões e 300 mil brasileiros. Mas, a julgar por essas imagens, o número de simpatizantes deve ser muito maior. 150 mil pessoas foram se despedir de Chico Xavier. Muitas tocavam a mão direita do médium, a que ele usava para psicografar suas mensagens. Depois faziam o sinal da cruz dos católicos. O homem que ajudou a criar no país a maior comunidade espírita do mundo, dizia que tinha um guia espiritual, Emmanuel. É a essa entidade que caberia escolher um sucessor para Chico Xavier. Mas os dirigentes espíritas brasileiros não acreditam que alguém venha ocupar o lugar do mineiro nascido em Pedro Leopoldo. Uma contribuição enorme que a providência deverá dar para todos nós. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre.